Que dúvida que eu tô. Tem bolo aerado, trufado, olho de sogra. Olho de sogra é uma delícia. Delícia! Delícia de coco, ganache de limão, delícia de leite 2, delícia de coco à francesa. Tantas opções, Larissa. O que eu escolho? Qual é o carro-chefe? O bolo que vocês vendem mais aqui na Sodier Doces? O que a gente mais vende é o morango com leite condensado. O que tem nele, Larissa? Ele tem pão de ló, mousse branco com morangos e leite condensado. Coberto de mousse branco e leite condensado. Que maravilha! Eu já comi um bolo da Sodier agora. Fantástico, levinho, um sabor assim, inconfundível, que só vocês têm. Endereço e telefone para os clientes chegarem aqui e escolherem um doido. É Avenida Andrômeda, 1162 Jardim Satélite. Telefone é 3933-8171. Não perca tempo, faça a sua tarde, a sua noite até as 19 horas, mais doce com a Sodier Doces. Vem!